O senador do PT, Lindeberg Faria, está fazendo de tudo na CCJ para não deixar que senadores da direita aprovem o requerimento de limitar os poderes do ministro do STF na política brasileira. Veja essa sessão comigo. O que está acontecendo aqui na CCJ é claramente um desvio de finalidade das ações dessa comissão. Ao invés de discutir temas de interesses nacionais, tem essa PEC 8 que é sobre decisões monocráticas, tem uma PEC 28 que dá poderes ao parlamento de sustar decisões do Supremo sobre controle de constitucionalidade. Isso aqui é uma loucura. E essa comissão se transforma nisso, num palco, num circo armado. Eu inclusive sei que tem deputado nessa casa que está investigado naqueles episódios de 8 de janeiro, como estimuladores, como financiadores. Eu quero alertar os deputados sobre aquele episódio de 8 de janeiro que estão envolvidos. Quem votar, você sabe que um dos motivos da prisão preventiva é quando o acusado quer atrapalhar a investigação. Esse é um dos motivos de prisão preventiva. Eu quero dizer aos senhores, se algum dos senhores está envolvido estimulando, financiando o ato do dia 8 de janeiro e votar a favor daquele projeto, é motivo de prisão preventiva. Para os senhores, eu falo abertamente, porque é. Prisão preventiva é isso. Você é trabalhar uma investigação que é acusado. É isso que os senhores estão fazendo. Senhora Presidente, é uma vergonha essa pauta. Para a senhora não há Brasil. Não tem interesse nacional. É só isso. É uma vergonha querer intimidar o Supremo desse jeito. Os senhores devem ter vergonha do que está acontecendo aqui. É lamentável pautarem uma série de projetos atacando dessa forma, deputado Bacelar. O Supremo Tribunal Federal, por esse motivo. Os senhores estão numa batalha que não tem como vencer. Mas não vão conseguir, senhores. Isso aqui é tudo incondicional. Isso aqui não se sustenta. Agora, isso mostra como é que é grave. E essa casa, a gente tem que construir aqui um cordão sanitário, esse é o termo que se usa, no mundo. Para evitar que bolsonaristas tomem e estejam à frente de uma comissão tão importante como a CCJ. Mas essa vertente política e ideológica de vocês, vocês não podem estar à frente de uma comissão dessa. Porque o interesse nacional não é colocado como prioridade. É um interesse menor do um bigo bolsonarista que só pensa nisso. É uma obsessão. Como livrar Jair Bolsonaro da prisão? Como tentar intimidar? Como arraçar Alexandre de Moraes? É vergonhoso estar participando dessa reunião da CCJ com uma pauta tão abjeta, tão absurda quanto essa. Senhora Presidente, eu como sua colega de partido e ex-presidente dessa comissão, quero fazer um desagravo aqui. Porque na sua fala, o líder da maioria atacou Vossa Excelência. Diz que Vossa Excelência não poderia conduzir essa comissão. Eu quero dizer que tenho orgulho de Vossa Excelência, que é uma mulher que faz um trabalho exemplar. Vossa Excelência é do ramo do direito, conhece muito bem o sistema jurídico, o ordenamento jurídico. E é uma pessoa equilibrada. E eu lamento profundamente ver um ataque desse nível. E sinto saudades, sabe, da época em que a gente tinha debates realmente temáticos aqui na casa, de altíssimo nível. Eu, como procuradora que fui, acho que esse tema é importantíssimo. A gente tem que discutir com nível, nível intelectual, não com esse tipo de atitude rasteira. Então, eu quero fazer um desagravo aqui à Vossa Excelência e conte com o meu apoio. Eu quero me pronunciar agora sobre as falas do Lindbergh, do deputado, porque o senhor atacou diretamente essa presidência, questionando o rumo que está sendo dado para a comissão. Agora, fazer vista grossa ao estado de exceção que se tornou o Brasil, onde inquéritos que deveriam estar tramitando no primeiro grau de jurisdição. Eu estou falando isso como advogada. Não, não, não. Eu estou dizendo que nós temos inquérito. Não, duplo grau. Você está apenas manifestando. Não adianta querer levar para o estado. Duplo grau de jurisdição. Quem é advogado aqui sabe, por isso que eu falo. Quem é advogado aqui, deputado Bacelar, com todo respeito, deixa eu terminar o meu pronunciamento. Eu estou defendendo a pauta. A existência de uma discussão saudável sobre um estado democrático de direito, que está vivendo um estado onde inquéritos são abertos pela mais alta corte de justiça, inquéritos que estão tramitando há mais de 2 mil dias, sem duplo grau de jurisdição, princípio do juiz natural, do promotor natural, não estão sendo respeitados, individualização da pena não está sendo observada. E isso está motivando também a feitura dessa pauta para a gente discutir isso. Porque enquanto está de um lado só, vocês estão concordando. A partir do momento que for para o lado de vocês, vocês deveriam estar defendendo essas pautas como prerrogativa do Congresso Nacional, autonomia e respeito ao Congresso Nacional, e a Constituição, direitos básicos dos acusados, direitos humanos fundamentais que a esquerda simplesmente está fazendo à vista grossa. Então, debater isso na CCJ, que tem que passar pelo plenário, que tem que passar por comissão especial, apenas a admissibilidade de propostas que estão sendo propostas por partidos de centro, não é nem pela direita. Esse debate é salutar, e o que me causa espécie é ver membros formados em direito da esquerda que não estão vendo violações a direitos humanos fundamentais. Por isso que há necessidade de a gente pautar isso na pauta do CCJ. Senhora Presidente, é uma pergunta realmente que eu estou em dúvida. Não sei se eu estou ficando doido, ou se estamos dentro de um clima de normalidade. Essa PEC não veio do Senado? Sim, deputado Arthur, sim. É porque eu li isso agora, e o mais impressionante, o PT no Senado orientou sim essa PEC? Ao que tudo indica sim, deputado. O PT orientou sim essa PEC? Qual é a questão de ordem, senhora Presidente? Qual é a questão de ordem, senhora Presidente? Não, a pergunta é porque eu estou achando que eu tinha, sei lá, que tinha alguma coisa errada, eu estou ficando louco. Tá, deputado, não é uma questão de ordem, né? Mas o que eu estou vendo é que o PT no Senado, ao ver dos deputados aqui, da Câmara dos Deputados, o PT do Senado está tentando contra a democracia, está fazendo um revide, não sei por que motivos, ao Supremo Tribunal Federal. Porque o discurso aqui... Deputado, qual é a questão de ordem? Eu estou indiretando o senhor falando em verdade. A verdade não era uma questão de ordem, era só uma manifestação. Deputada Erika. Nós vamos agradecer como relator, Presidente. Pode, só um minutinho, pode. Só para acrescentar, deputado. Deputados, vamos manter o respeito e a ordem. Deputado Arthur. Deputado Arthur. Deputado Arthur. Como relator, eu queria esclarecer que V. Exª não só tem razão, como líder do governo do PT, votou favoravelmente a PEC. Viu, deputado Arthur? Deputado Arthur. Como relator, só queria esclarecer que V. Exª não só tem razão, como líder do governo do PT, votou a favor da PEC. Senhora Presidente, esse projeto veio do Senado Federal. Foi aprovado, salvo engano, por unanimidade do Senado, mas, sobretudo, aprovado com o voto do líder, o senador Jacques Wagner, que é uma pessoa muito sensata e muito equilibrada. Eu fico perplexo de ver o PT acusar aqui o líder do seu partido no Senado de estar tramando, está tendo uma posição de revanchismo, não sei nem imaginar porquê, contra o Supremo Tribunal Federal. é absolutamente despropositada, são absolutamente despropositadas as colocações do PT aqui diante do posicionamento que o partido teve de apoio a essa PEC no Senado. O colega Arthur Maia foi muito feliz na sua colocação quando ele mostra a incoerência do PT do Senado com o PT da Câmara. Vocês têm que se decidir, é a zona que está o país, administração sem rumo nenhum, vocês atacando o próprio líder do Senado, dizendo que ele é antidemocrático, daqui a pouco eu vou chamá-lo de fascista também, mas vem cá, o nosso trabalho aqui é aprovar a legislação, vai lá um iluminado e derruba tudo e vocês acham isso normal. Pelo menos o líder de vocês no Senado é mais responsável do que vocês aqui. Em defesa da democracia, em defesa do Congresso Nacional, em defesa do mandato parlamentar, contra a tirania do Supremo Tribunal Federal, apoiado por aqueles que adoram apoiar ditadores na esquerda e que aqui estão protelando e tentando obstruir essa votação, em defesa da liberdade do Estado de Direito. Dente, é impressionante a ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo do que nós estamos votando. Essa PEC, ela veda a decisão monocrática com relação à decisão que suspenda a eficácia de lei com ou sem redução de texto sobre pena de nulidade. Gente, lei aprovada por esse Congresso não é qualquer decisão. Não é uma pessoa que está obstruindo a justiça que o ministro não vai poder dar uma decisão para uma prisão cautelar. Isso é uma coisa, é um disparate o que está sendo debatido aqui. Então, essa PEC ainda é muito pouco, perto da grande reforma que precisamos fazer do judiciário. Isso é para evitar a decisão monocrática que vira a prerrogativa desse Congresso, que aprovou uma lei. Então, é claro que nós estamos contra a retirada do pauta. Vamos votar e aprovar essa PEC. Está sendo colocada em votação aqui uma proposta fundamental para o Brasil, que teve na casa vizinha o apoio da oposição e do governo. Agora, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, dá-se a oportunidade a este plenário decidir sobre a pertinência. E eu peço, encaminhando favoravelmente a matéria, em respeito ao mandato parlamentar, em respeito a cada um de nós, deputados, que o voto seja favorável. Não é possível que nós passemos meses, às vezes anos, debatendo uma matéria e um único ministro, depois de aprovado também pelo Senado da República, deputado Luiz Felipe de Olhantz e Bragança, depois de ter tramitado por todas as comissões, pelo plenário, um único ministro tem o poder na sua caneta de suspender a validade de uma legislação aprovada pela democracia brasileira. Nós aqui estamos defendendo a democracia. Eu não consigo entender alguém votar contra uma proposição que é a favor do mandato parlamentar, é a favor daquilo que o povo nos pede para fazer, que é legislar. Não é função do Supremo Tribunal Federal legislar. Não é função do judiciário decidir na caneta de um único ministro se aquilo que nós fizemos com 594 membros do Legislativo Nacional não é função de um único ministro desfazer aquilo que nós decidimos por maioria, de acordo com o que a Constituição diz. Por isso, senhora Presidente, aqui na sua presença, quero elogiar V. Exª por nos dar a oportunidade de votar essa matéria de defender o mandato parlamentar e encaminho favoravelmente a PEC 8 contra o abuso e a tirania daqueles que se acham democráticos acima da verdadeira democracia expressada no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, estamos prestes a aprovar uma das medidas mais importantes que esse Congresso Nacional já deliberou, que é o fim das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF hoje considera que qualquer crime cometido em rede social aconteceu dentro, fisicamente, do Supremo Tribunal Federal. E reforçando o que vários colegas já colocaram, é justo, é correto, que depois da deliberação de um corpo técnico que a Câmara dos Deputados possui, justamente para isso, dos servidores da Casa, dos parlamentares, dos senadores, passarem anos debatendo uma legislação, um único ministro, numa canetada, acaba com essa lei, senta em cima dessa liminar por 5, 6 anos. Vamos lembrar, o Supremo já sentou em cima de auxílio-moradia, inclusive para juiz que morava no lugar em que trabalhava. E só saiu de cima da liminar quando o Congresso foi chantageado a dar aumento de salário para o Supremo Tribunal Federal. Então é para isso que é utilizado esse tipo de decisão monocrática e a falta de prazo. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. o colegiado decidiu... Está aprovado o parecer da PEC 8 por 39 votos a 18. Com a palavra do relator, deputado Marcelo Van Raten. Presidente e deputada Carolina de Tone, caros colegas parlamentares presentes, uma vitória muito expressiva e eu quero repetir o que eu disse ao longo da discussão e agora também no encaminhamento desse importantíssimo projeto, na verdade uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Essa vitória que é da democracia brasileira e do equilíbrio entre os poderes. Nós precisamos reequilibrar os poderes e este é um dos passos que precisam ser dados. Nós temos muitos outros passos. Vossa Excelência, deputado Carol de Tone, eu quero aqui fazer um reconhecimento como relator à postura, à coragem e à forma como enfrentou, inclusive, aqui nesse momento me pronuncio sobre esse assunto, a críticas injustas feitas à Vossa Excelência de que estaria tratando a pauta de forma autoritária autoritária ou qualquer outra crítica que o valha. Não é verdade, nós acompanhamos, inclusive, os acordos que foram feitos. A gente sabe que no discurso vale tudo, mas foram feitos vários acordos, inclusive, na sua sala, aqui diante da mesa, a respeito da tramitação não só desta PEC, como de outras PECs, em que todos os partidos foram ouvidos e, claro, cabe a cada partido político, de acordo com a conveniência, nem sempre com a ideologia, posicionar-se aqui no plenário como melhor lhes convier. Acontece que, no Senado da República, esta PEC foi aprovada com apoio de todos os partidos políticos, diferentemente do que nós vimos acontecer aqui na Câmara dos Deputados. E aqui, para concluir, senhor presidente, eu quero também reagir às críticas que foram feitas de que esta PEC seria uma PEC de vingança contra o Supremo Tribunal Federal. Não se pode ver desta maneira. Muito antes, pelo contrário. Esta PEC é de reposicionamento e revalorização, deputado Arthur Maia, eu sei que vossa excelência em seguida usará o tempo de liderança do partido, deste poder legislativo. Aqui nós estamos tratando de valorizar o mandato de cada parlamentar. Cada parlamentar brasileiro eleito pelo voto popular está aqui em Brasília, seja deputado, seja senador, para deliberar sobre projetos de lei. E não é razoável, ainda que haja discursos políticos aqui sendo feitos no sentido contrário, não é razoável numa democracia que uma única pessoa utilize-se do poder de uma caneta para desfazer a decisão de todo um Congresso Nacional eleito pelo povo. Não é à toa que essas decisões são chamadas de monocráticas. Se democrático no grego significa, ou democracia, governo do povo, monocracia é governo de um. Governo de um. Não cabe numa democracia o governo de um. Portanto, aqui o Parlamento brasileiro, por meio desta votação expressiva na Comissão de Constituição e Justiça, dá de volta à própria Constituição da República Federativa do Brasil, o seu real valor e à democracia e ao Congresso o seu lugar no que diz respeito à aprovação e processo legislativo aqui no Parlamento brasileiro. Agradeço mais uma vez sobremaneira a deputada Caroline de Tone e a todos os parlamentares, independentemente de posicionamento político, por termos conseguido vencer essa etapa. E agora passar à comissão especial... E essa foi mais uma notícia aqui do canal. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo. 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 E aí